Lá aqui nós estamos na casa do tio Lauzinho Ferreira aqui, irmão do meu pai e meu querido tio. Fazendo uma visita aqui, depois de uma cantoria que nós tivemos aqui. Isso, nós fizemos uma apresentação lá no clube Rosa de Ouro. Foi maravilhoso, lá tinha umas 20, 25 duplas. E nós tivemos a alegria de nos apresentarmos, né Alfredo? Apresentar. E olha o tamanho da marmita. Ele comeu duas, por isso que ele está forte. Só porque não pagou lá, foi de graça, foi isso. Mas aqui nós vamos cantar então aqui para oferecer o tio. As Andorinhas. As Andorinhas, vamos lá. As Andorinhas voltaram, e eu também voltei. Pousar no velho vinho que um dia que deixei. Nós somos Andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada. Mas volta pra casa, batendo suas asas com grande dor. Igual a Andorinha, eu parto sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade, uma Andorinha voando sozinha não faz verão. Fuscão preto, você é feito de aço. Fez o meu peito em pedaço, também aprendeu matar. Fuscão preto, com o seu rompo maldito. Seu castelo tão bonito, você fez desmoronar. Eu não consigo ver, o teu cher dão. Me relegpowo Lua me deixou, eu te dou a flor. E vou muito amor por ela Hoje estamos juntinhos E amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijo Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me mandam embora Eu saio da fó e ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentido Mas se eu volto pra ela Meu mundo sem ela Também é fácil É botar pra mim Se ainda gosto dela Um pouco ri Tchau 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 Tchau